Lissis Gaspar Um carnaval Se a gente quer Me errou Virar anjo fantasia de papel Se eu chorei Se eu chorei Não foi bom Me errou Quando chora É sinal de solidão Hoje No carnaval Me apaixonei Madrugada Caí No céu O vento Levou Meu tamborim Batucada Calor 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 letra junto com a música, eu tive essa intuição, tipo, com essa música vai acontecer, né? Foi o caso de Toda Azul do Mar, Noites com Sol, eram duas músicas, por exemplo, que eu tive essa noção. Toda Azul do Mar é um exemplo de uma letra que fala de paixão, porque geralmente as músicas apaixonadas, outro dia eu perguntei isso aqui ao João Bosco, eu vou perguntar a você agora, o que é, Flávio, que as músicas que falam de amor, geralmente falam de amores fracassados, amores que não deram certo, exceção de Toda Azul do Mar, mas por que isso? Não, tem algumas músicas não, no meu caso, Toda Azul do Mar, eu estava vivendo um casamento com a Leia, Leia Zaguri, e eu fiz a música para ela, então falava do momento em que eu a conheci, do Noites com Sol também é uma música que fala de um amor que virá, é quase que uma oração pedindo um amor maravilhoso, mas tem muitas músicas que falam de amores sim, passados, de paixões que não deram certo, é um tema que acontece muito. É verdade, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer todo o Azul do Mar para o público da história da música. Vamos, vamos lá. Foi assim como ver o mar. A primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar, não tive a intenção de me apaixonar, de me apaixonar, bela distração, e já era momento de se gostar. quando eu dei por mim, nem tentei fugir do risco que me prendeu, dentro do seu olhar. quando eu mergulhei no Azul do Mar, sabia que era amor e vinha pra ficar. daria pra pintar todo o azul do céu, daria pra pintar todo o azul do céu, dava pra encher o universo da vida que eu quis pra mim. tudo o que eu fiz foi me confessar, escravo do seu amor, vive pra amar. quando eu mergulhei no Azul do Mar. quando eu mergulhei no Azul do Mar. quando eu mergulhei no Azul do Mar. o dono do Mar azul, de todo o azul do Mar. foi assim como ver o mar. como ver o mar. foi a primeira vez foi a primeira vez que eu vi o mar do Azul do Mar. da linha pra beber no Azul do Mar. todo o azul do Mar. foi quando eu mergulhei no Azul do Mar. foi quando eu mergulhei no Azul do Mar. foi quando eu mergulhei no Azul do Mar. onda que vem azul, todo o Azul do Mar. ... Lindíssima Toda Azul do Mar, parceria sua com o Ronaldo Bastos. Minha com o Ronaldo Bastos, um grande poeta e parceiro já de longa data. Pois é, o Ronaldo é um parceiro seu muito frequente. Muito frequente. Me fala dessa parceria aí com o Ronaldo Bastos, como é que nasce uma parceria como essa, Flávio? Eu acho que nasce primeiro da amizade, porque eu acho que um parceiro tem que entender o outro, tem que entender os sentimentos do outro, principalmente. Então o Ronaldo, ele é um dos criadores do Clube da Esquina. Então os meus parceiros são muito ligados ao Clube da Esquina. São o Ronaldo Bastos, o Burilo Antunes, que é um outro grande parceiro, e o Márcio Bos, irmão do Lobos, que também foi grande parceiro do Milton. E acho que cada parceiro é uma história, entendeu? Eu acho que o Ronaldo é um cara que entende os meus sentimentos de uma forma diferente dos outros. O Ronaldo é mais lírico. O Márcio Bos é um pouco aquele que passa a mão na cabeça, mas enfia a faca também. Morde e beija. É, ele é um pouco mais assim... Talvez tem o pé um pouco mais no chão, assim, né? E o Murilo já é extremamente apaixonado, né? O Murilo é canceriano, quase como eu. Sou leão, câncer, assim. Nasci de 23 de julho. E eu adoro, compor com todos eles. Flávio, eu sei que cantar é muito bom, você vende disco, que hoje já não vende tanto, mas faz shows. Mas compor é rentável? Compor é uma das coisas mais rentáveis, porque você, quando a sua música é executada, você, né? Uma das coisas que não conseguiram tirar ainda dos compositores foi o direito sobre a autoria, né? Eu acho legal toda essa coisa de internet, mas eu acho injusto que as pessoas baixem as músicas de graça e o compositor não ganhe nada. Acho que todo artista tem que ter o seu direito respeitado, seja músico, escritor, pintor, qualquer tipo de arte, qualquer tipo de trabalho, vamos dizer assim, né? Então, compor é uma coisa legal. Eu tenho a minha editora própria já há mais de 20 anos. Então, as minhas, são minhas, eu tenho uma sócia, a Fabiane Costa, que administra o meu selo, que se chama Trilhos Artes, mas a minha editora, que se chama Caramelo, Produções Artísticas, e ela também é a minha empresária nos shows. Acesse o nosso site www.acadets.com.br O que diz a rosa A rocha e nó Peço um amor que me conceda Noites com sol Onde só tem emprego Tem trazer o sol Tem trazer amor Pode abrir a janela Noites com sol e negrinas Deixa rolar nas vertinhas Deixa entrar o sol Entrar o sol Deixa Esse papo tá bom demais pra gente encerrar hoje Por isso eu vou convidar o Flávio pra gente continuar esse bate-papo na próxima semana O que você acha, Flávio? Vamos nessa! Maravilha! Ok Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei É no trem Pelo amor Que a gente se vê Tome logo o seu Um lugar Pra rolar no trem Dá sorte no sentir O que o coração Manda Deve ser tão bom Viver de amor Vai fazer também O bem O bem bom Me pintou o sinal Que o trem já é fim Me dá o prazer De viajar Você só precisa embarcar Você só precisa embarcar De noite a estrela É luz o caminho Agorda com a manhã Ao longo dos trilhos Segundo juntinho Viver de mordeira